O filho, pega lá pra mim o... Pega lá o que, meu? Aquele negócio lá. Que negócio, velho? Tá lá em cima do... Em cima de onde? O filho, você... O que, velho? O que que eu... Eu o que, velho? Nada, menino. Nada, que perturba. O que você quer? Ô, mas você viu minha blusa? Minha blusa preta, você não viu, não? Eu acho que você que usou da última vez. Você não viu onde tá, não? O que, meu filho? O que que você quer? A blusa. Que blusa? Ah, velho, deixa quieto. O Raul, você... Eu o que, velho? Suja o que, hein? Ué, depois eu limpo isso aí, velho. Fala o que que você quer. Oxi. O Raul? Fala. Você foi lá no... Onde, meu? Lá no... Não, em quem? Eu te falo... Ó, meu. Não, velho. Oxi. Não, mas você tem que vir. Não, vem pra gente conversar. Depois conversa. Você pegou a coisa lá do... Eu te pedi que tá falando. Ah, eu não peguei em nada. Eu não sei nem o que que é, velho. Você sabe. Para, para. Eu sei nada. Você não fala, velho. Você fica só... Você sabe. Eu te falei aquela coisa. Eu tô precisando. Não tô, não tô sabendo. Deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Deixa que eu pego.